Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino e o i100%, você garante R$129,00 de desconto, mais frete gratis pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. Eu fico pensando assim, nas antigas... Você está bebendo ainda, Giga? Não, não bebo. Você não bebe? Não. Não mais agora, né? Na época do Sirena, você estourava todas, né? Não, eu bebi agora, eu parei. A última vez que eu bebi foi no meu aniversário só. Nunca mais. Quando foi o seu aniversário? 29 de junho. Ah, é que você foi pra Miami, né? É. Pegou uma festinha lá? Fui numa poupada lá em Miami. Nossa, perdi a cabeça. Perdeu a cabeça? Voltou, relembrou os velhos tempos? Não, pergunta pra Júlia pra você ver. Ela teve que me carregar. Sério? Sério. Como que ela te carregou, cara? A Chihook? Dei um trabalho, mano. Você está brincando? Caiu na piscina em cima de todo mundo. Não, não. Você está zoando. Sério. Não tem alguma gravação? Sério. Me manda uma foto, alguma coisa. Não é possível, mano. Tá, mano. Você caiu na piscina. A Fernanda deve ser chute. Mano. Fernanda, arruma algum material pra nós aqui. Rolando a poupada e pá, todo mundo lá na piscina e tal. E a piscina tinha vários degraus assim, né? Razinha, afundando, afundando. E a galera ia ficando nos degraus. E eu já estava... Mano, já tinha tomado duas garrafas de vodka, mano. Aí eu fui tentar entrar com o copo assim, ó, mano. Daí aquela pisada em falso, mano. Você viu o tsunami na piscina? Aquela golada de água que entra um litro. Aquele tsunami na piscina. As pessoas saíram assim, ó. Nossa. Aí vieram te acudir. Não, a Júlia... Nossa. Meu Deus do céu. Ai, giga. Sai engatinhando de lá, filho. Você não toma jeito, viu? Aí nunca mais. Falei que nunca mais ia beber. Parei. Foi só para despedir dos 45. Hoje nós vamos beber. Não. Você está maluco. Você vai beber, na verdade. Não, eu não. Eu não bebo, né? Eu também não. Como não, giga? Você sempre bebeu, cara. Não, mas eu não estou mais. Eu estou frequentando igreja e tudo agora. Eu parei. Você está frequentando igreja e tudo mais? Esse giga eu não conheço, hein? A igreja que você frequentava era outra. Falaram que você bebeu na casa do Bitello, tio. Você bebeu na casa do Bitello? Não, bebeu uma cervejinha lá com o Dória. O Dória sempre que eu não vai ter um churrasco, ele falou, vou como quebrar uma e só para... Falei, vamos, mas sempre eu quebro uma com o Dória e só para... Já saiu aquele vídeo lá do Bitello que eu sei? Ainda não. Ah, então a gente não pode falar ainda, não. Senão a gente vai falar do Bitello aqui também. O Júlio era gogoboy da noite, pô. O cara dançava na night paulistana, mano. E você via junto? Então, uma vez ele me convidou. Uma não, uma não. Não, ele me convidava. Jigá, se eu não for uma vez só, fala a real, Júlio. Não, eu não era de sair nessa época ainda, eu não era de rolê ainda. Você que me convidou. Ele era mais... Mais tranquilo. Ele não era o Jiga de hoje. É. O Jiga de hoje é um tranquilo, rapaz. Nossa, cara. Chegou aí o drink, pai? Caraca. Ô louco, hein? Esse ano que estava aqui, ó. Aí, ó. Porra, rapaz. Vai tomar uma hoje, Júlio? Agora eu faço questão. Nossa. Qual foi a última vez que você ficou lá? Cara, como você é falso. Você falou comigo que você não ia tomar nada. Agora o maluco chega, você vai falar... Eu vou prestigiar a empresa do cara, mano. Vai tomar tudo, né? Eu vou prestigiar a empresa do cara. Vai tomar tudo, né, cara? Se eu não prestigiar meu amigo, eu vou prestigiar quem? Não, ele tem água ali também, velho. Não, toma uma água também dele. Ele vem de água desificada também, cara. Tem que fazer... Quando eu falei, Gorone, não. Fortalecer o amigo, rapaz. No Gebo. Eu vou fortalecer meu amigo, mano. Chegou o Toguro. Não, eu estou bebendo todas. Vamos aí. Não, não é isso. Ô, Giga, seguinte, pai. Hoje a minha meta aqui é transformar o Giga em um Giga mais sorridente, pai. Mas para isso acontecer, pai... O que é esse daqui? Você tem que experimentar e ser sincero, pai. O caralho, ele falou que a última vez que ele bebeu, ele caiu na piscina e quase morreu. A última vez que eu bebeu foi no meu aniversário, 29 de junho, lá em Miami. Fui numa poupare lá. Ficou felizão, é isso que eu importo. Rebentei, tch. Caralho, pai. Deixei o cartão na escala, lá você tem que deixar o cartão na entrada, né? É, dá para a porra lá e vai. Os caras seguram o cartão e vai tocando. E aí, mano, foi tomar umas duas garrafas de vodka sozinho, champanhe. Dei trabalho para a Júlia, mano. Teve que me carregar. O Júlia Zão falou que, tá, eu não bebo tem 30 anos. Não bebo. Ele sabe. O mais engraçado. Não, a gente ficou bebo no podcast lá no Flow. A gente bebeu para caramba lá no Flow. Então, mas aí que está. Quando é evento assim que eu tenho que beber. E quando o Toguro está aqui. Aí, aqui no evento. É, pai. Mas é você que vai beber. Eu vou beber, sabe por quê? Eu falo, eu não bebo. Eu vou beber para fortalecer o irmão aqui, mano. Aí, pai. O cara está na caminhada faz tempo, pô. Eu estava fortalecendo ele o dia inteiro. De vez que ficar fortalecendo o Johnny Walker. Fortalecendo os irmãos aqui, mano. O cara está do nosso lado, pô. Eu quero que esse cara domine o mercado, mano. Entendeu? Ele merece, pô. Como é que correria? Entendeu? Você já foi conhecido como Giga Walker? Ele bebia assim, pai? Você já foi conhecido como Giga Walker? Eu não me vejo Giga beber. Ele ia perto da academia até a casa dele lá. Sério mesmo? Você gostava da parada? Não, não, não. Não era isso, não. É outra coisa que ele está falando. O que é que a gente pôr o Johnny Walker? Agora eu fiquei...